Olá, minha cadeira! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Miguel e eu vou assistir de novo. Eu vou continuar. Vou continuar. Desculpa. Gente, olha, deixa eu te ver uma coisa aqui. Deixa eu te ver. Depois eu termino, né? Depois eu termino, né, gente? Gente, esse é o de comprar. Esse é o de original. Original. O que é original, né? É isso. É isso. É isso. É isso. É, e ele prosseguiu e eu campeio pra ele, sim, e tal. É. Eu não sei mais o que eu vou agora, deixei de me agarrar... Ai, que legal! Mas eu vou dar um ônibus pra você na casa. A minha... Ah, não, a minha... A minha vai devorar um pouquinho, só porque nós vamos aqui dentro. Não sei nada. E mais gosto que eu vou fazer ainda, gente. Como eu vou fazer agora? Que erro! Ai, vai tomar essa janela, tá? Que janela? Essas daqui, ó. Que legally, né? Que legal! Que legal! Não sei nada. Que legal! Que legal! A gente tá no outro lado! Eu também, gente.